O homem se arrisca para atravessar a rodovia com a filha pequena. O flagrante aconteceu na GO 070 em Goianira, na região metropolitana de Goiânia. E aqui no setor Dom Bosco, o que não falta é problema. A população está extremamente revoltada com a situação aqui, que é muito difícil, né, Samyla? O que acontece? Olha, a gente está pedindo iluminação, não tem iluminação, aqui é uma GO, né? É o mato alto, o transtorno, para a gente estar atravessando o nosso setor para ir para outro setor, está impossível. Já menos de seis meses, todo final de semana é acidente, com morte. A altura do mato impressiona. Olha, não dá para ver, mas eu estou aqui dentro, viu? Olha a altura desse mato, passa a minha altura, não tem a menor condição. Olha, gente, que perigo! Uma pessoa se esconde fácil aqui no meio desse mato, esperando alguém atravessar essa rua para assaltar. Na hora dessa, assim, não pode nem sair mais de rua, porque sair, o povo vem e faz o mal com a gente. E os moradores também sofrem com a falta de iluminação. O mínimo que deveria ter aqui, urgente, era limpar esse mato, pelo menos iluminação, né, o básico que deveria ter. E aí, o retorno ali, a passarela. E quem paga pela luz que não chega, reclama. Uma criança sair aqui, você perder, você não acha mais. Não tem nem quando essas crianças brincarem, como que você vai deixar a sua filha brincar num lugar desse? Isso aqui não é só uma onça aí, desse mato aí. Não é? Ali, se você for ali, se você filmar, ali você vai ver as ruas, ali você não enxerga placa nenhuma.